Olá seja bem-vindo ao canal de notícias do Manchester City é um prazer tê-lo por aqui, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no City, nosso clube de coração. Sem mais enrolação vamos às últimas notícias do Manchester City. A equipe do Manchester City teve um início lento, mas acabou vencendo o Arsenal por 1x0 no estádio Etihad e avançando para as quartas de final da FACAP. Os citizens usaram marcação alta e posse de bola para eliminar os Gunners. A Ake marcou o único gol. Na primeira etapa, o goleiro Ortega do City foi o destaque, segurando o forte time do Arsenal. Na segunda etapa, o treinador Guardiola fez ajustes e a equipe do City avançou, resultando no gol da vitória. Está gostando da notícia? Deixe seu like para ajudar o canal. Assim você me motiva a continuar sempre trazendo as últimas notícias do Manchester City para vocês. Os citizens conhecerão seus próximos adversários na segunda-feira, por meio de sorteio. Ambas as equipes também disputam o título do campeonato inglês, com o Arsenal atualmente na liderança. A Alan tentou um chute acrobático de fora da área, mas errou o gol. Usando um estilo característico de Guardiola, o City sufocou os Gunners e marcou o gol decisivo. No 19º minuto da segunda etapa, Grealiz aproveitou um rebote de um chute que acertou o poste e passou a bola para a Ke, que marcou no canto esquerdo do gol, passando por Turner. Torcedor dos citizens, o que você achou desta notícia? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o City a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Manchester.